Pessoal, o último vídeo que eu produzi desse rapaz ali, ó, bombou 4 mil visualizações. O povo gosta muito de ver frutas, verduras e legumes saudáveis. E aqui está o norte do Paraná, celeiro do Brasil e do mundo. Mangas, essa é a coquinho que fala? Essa é a manga daqui da região, coquinho. Tem mel, alho safra nova. Essa é a safra nova, alho bom. Quiabo, olha só, quiabo fresco. Uva sem semente. Quiabo é fresco. O quiabo é fresco, eu não. Uva, essa é aquela da moda agora, né? Sem semente. É, sem semente, aquela só engolir. O teu nome é Sérgio? Sérgio. Não quer deixar telefone não, né? Não, só vindo aqui, né? Só vindo aqui, ó, você pode adquirir esses produtos maravilhosos. E ali o Papai Noel, né, Sérgio? É, ali está o Papai Noel. Aqui está o Papai Noel do calçadão de Londrina. Onde ele estava vendendo panela de alumínio. E o canal Farina, que não é bobo, filmou para vocês. E aqui o Picote vendendo o Vale Sorte. Essa semana é quanto? Essa semana é por apenas R$10,00. Que concorre vários prêmios. Concorre a R$200,00, R$5,00, 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 R$10,00 e R$2,00. E só não ganha quem não joga, né? Só não ganha quem compra. Quem não compra. Não, quem não ganha é porque não joga. É, é, porque não joga. Só ganha quem compra. Só ganha quem compra. Aqui, na ponta do calçadão de Rolândia. Aqui, na ponta do calçadão de Londrina.